Clientes e amigos da Sigma, esse aqui é o Tricaster Mini, uma solução Tricaster, uma unidade móvel igual ao que você está acostumado, porém com a novidade de ser com conexões HDMI, muito mais fácil, você espetou o HDMI aqui, funcionou. E ao contrário do que se fala, o HDMI, você pode também optar pela compra de cabos HDMI de 30 metros que literalmente funcionam com este modelo, um cabo HDMI muito parrudo. Então, como eu disse, eu tenho aqui quatro inputs, eu tenho duas saídas também, saídas HDMI, eu tenho entrada de áudio P10 e entrada LR também, P10. Então, essa solução bem mais compacta, não se assuste com isso, mas ela faz exatamente tudo o que os demais Tricasters fazem, ou seja, ela é um suíter, eu estou nesse momento com apenas uma câmera espetada aqui, mas ela faz exatamente tudo que os demais fazem. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, olha, a DDR, vamos fazer o suíter aqui, olha só, ela é suíter, ela gera carácter, grava e streama tudo ao mesmo tempo, além de, como eu disse, as DDRs com as matérias gravadas. Olha só, a DDR, que por sinal, ele tem duas, esse modelo tem duas, você pode deixar materiais gravados e mandar eles para o ar, conforme eu estou fazendo aqui, olha, tá? Esses materiais gravados, você aciona, tá? Então, está aqui, através da função suíter, eu estou mandando o material gravado aí para dentro do, que está dentro do Tricaster, estou mandando aí para a nossa programação. Vamos fazer um caracterzinho rápido aqui, olha, vamos jogar aqui um carácter simples. Olha, o que você precisa, olha, com dois, três cliques aqui, você acessando aqui a biblioteca de templates dele, olha só, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, olha, o Marcos Oliveira da Sigma. Então, ok? Tá? E vamos mandar esse carácter aqui para o ar, olha, tá? Olha só. Não estranhe que esse Tricaster, ele está com o logo da NewTek por uma questão de ser absolutamente novo, então ele fica com o logo até você fazer o seu registro, tá ok? Então, geração de caracteres feitinha, grava, streama, tudo isso para você. Consulte no nosso site o valor do produto, lá você pode também encontrar um webinar completo com tudo que o Tricaster faz e mais alguma coisa, tá bom? É isso aí.